Peirute, The Riptide, A Corrente de Retorno E esta é a casa onde eu, eu me sinto sozinho, sinto sozinho agora E esta é a casa onde eu, poderia ser o desconhecido Estar sozinho agora, logo as ondas e eu, achamos uma revolução na maré, logo As ondas e eu, achamos uma corrente de retorno